Você se disse que eu tinha aliança Sabe, tá em casa, te será Se você não tem ouvidos e sequer não vou Pra mim, saindo com seus amices e me avisar Chegando e tá de casa, será em promocão Mesmo assim eu fui, mas sou só fiel Traguei, sabia que tem outra em meu lugar E tudo quero me contar Essa conta aqui, que não se espiga Você tá certo, eu errei demais Reconheço meu erro, isso não se faz Mas pense um pouco, não tem nada a ver Meu filme obsessivo é medo de te vender Não me toca mais cabelo, beijo Se não quero mais saber de abraço Se não quero mais saber do seu amor Zé Pastora, não me toca, por favor Não me toca, não quero saber de beijo Se não quero mais saber de abraço Se não quero mais saber do seu amor Alô, pideia, cheiro, pideia, pideia, pideia Um alô, um cheiro por Jonas e Aleilson Sousa que tá completando mais um ano de vida Olha, meu irmãozinha, tem o som Jonas Eu te disse que eu tinha que ser Cansado e tá e cansado e será Mas você não tem ouvidos e se carregou Olha, meu irmão E também saindo dos seus amigos Usando minha visão Estrelinha atrás Comandarem a straga pra o garro Mesmo assim eu fui Nossozafiel Pra quê? Saber que tem outra em meu lugar Saber que tem outra em meu lugar Saber de tudo venham me contar Olha essa foda aí Não quero se explicar E aí, Rumi do Show, o que é que você te dá? Mas eu prometo que eu vou tentar mudar, me dá só uma chance, vamos recomeçar, a minha vida, tu tá entendendo o que eu falei, entendeu? Eu amo você, entendeu? Não me toca, quero saber, beijo, quero mais uma vez abraço, quero mais uma vez do seu amor Não me toca, quero saber, beijo, quero mais saber, beijo, quero mais saber do seu amor Assim, canta comigo assim Com medo, sanguíno, banano de amor Se não é sucesso assim Que sabe, canta com a gente assim pra vocês Não me toca Venha pra cá É, venha Quero brincar Show Pra falar de amor O SESC tá chegando nos paradês, rumo do show Essa exclusiva Toca da opera Oh, paixão doida Sem essa dica, acabou, 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 só agora que começou, vem que eu tô, que tô, tô querendo o seu amor Volta, 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 vai Ai, que delícia, vai, mamãe Vem, vem, eu quero mais E mais Aqui vai o pé da toque Vem, o seu amor Meu amor Não quero, meu amor Não quero dar o tempo, não Eu quero amor Meu coração tá fácil, vai cada louco O seu amor Amor Não quero dar o tempo, não O seu amor O meu amor Roda pro meu coração Quero, vem Quero, 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 amor Quero Você não quer, hein? Eu também tô Demorou, rolou Fala sério Vem comigo Quero Quero, 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 tô, quero E se você me ama, não me engano, quero mesmo, tá sempre eu quero Rodrigo, vai cantar que é show Sucesso novo Fica Travando tudo Gostou nação esse apaixonado Oh, mundo que gira, papai É cela Se essa dica acabou, acabou Vem comigo, Rodrigo Se agora é o que começou Vem que eu tô, que tô Tô querendo o seu amor Volta, volta, vai Que delícia, vai, papai Ai Vem que eu quero mais Mais O seu amor Meu amor Eu quero dar o tempo, não Eu quero amor Amor Volta pro meu coração O seu amor O meu amor Vem se você me ama Eu quero dar o tempo, não Eu quero amor Amor Volta pro meu coração Eu quero, 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 quero amor Eu quero Se você me ama, não me engano, morro, roro, 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 mas tá sério Vem comigo Quero, 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 quero amor Se você me ama, não me engano, sempre eu quero Eu quero, 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 quero amor Vamos deixar o vivo Pra você Falando de amor Hoje aqui do Goqueiro, vai Hoje da galera de uma santa manhã João Vitor Cinelli, se instruindo a concorrência Vem pro vivendo O que eu esperarei Nós aceitaremos Nós aceitaremos os seus olhos Vem se chamar Hoje em vontade Vamos caminhar Depois em que eu esperarei Seu sincera, eu te prometo Não me olha depois que abrir essa porta Mas de ti, não me volta Em sério de setembro, a tua amiga me ligou Me disseram que você só não mora perto dela E eu confesso, eu só queria te ver Ficar com você, pra te dizer Pra te dizer Eu te esperarei, você taremos nos lhe chamar E te mandar as mãos caminhar Subtaçou da minha vida, eu te esperarei E nos seus alugares se chamou Seu olhar me disse, eu voltarei Subtaçou da minha vida, eu quero nada Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Subtaçou da minha vida, eu te esperarei Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Porque a guerra me tirou seu olhar Subtaçou da minha vida, eu te esperarei Aceitaremos nos lhe chamar E te mandar as mãos caminhar Subtaçou da minha vida, eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei Sucesso bom demais pros relações do apaixonado Vem comigo, vem Show! Te vi Te vi Eu só te quis Me vi Tão feliz O amor Pra mim era sonho Subir E ler de provar Do que Só ouvi falar E você Resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecer Agora sou a dona Desse amor Eu nem quero saber Por que Eu só preciso viver João Vitor Cedes O resto dessa vida Com você Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei O jornal eu tô pra mexer com os corações apaixonados Essa quem tá apaixonada Se apaixona mesmo, hein? Joga assim, vai! Se vi Eu só te quis Me vi Tão feliz Se o amor Se o amor Pra mim era sonho Subir Desse provar Do que Eu só ouvi falar E você Você resolveu me mostrar Logo eu Logo eu Que nem pensava Eu não Imaginava Se merecer Agora sou a dona Desse amor Eu nem quero saber Por que Eu só preciso viver O resto dessa vida O resto dessa vida Eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecer Agora sou a dona Desse amor Eu nem quero saber Por que Eu só preciso viver O resto dessa vida Com você Alô, Carlos! O resto dessa vida Com você Amigo do chão Falando assim, amor Ao vivo, Drica Vamos no chão No teclado E vem que vem Nossa, mas o nosso O Maranhão tá pegando, hein O meu sincero Ver E você me deu Vem pra mim Não sei se é Pra sincero Lembrar Vivi em conta das E você em mim E hoje eu quero te ver Pra se entregar Ai, como eu quero Como eu quero De novo, mas eu tenho Muito gostoso Do jeito que tu faz Encarinhoso Por isso eu quero Tuas mãos em mim Como eu quero E sinto o amor Que vem chegando Trazendo o seu corpo Só pra mim Como eu quero De novo, mas eu tenho Muito gostoso Receba, toca Seu coração Pra xinhar Homem do chão Homem do chão Homem do chão Homem do chão E o maranhão Eu quero Cheio do amor Que vem chegando Trazendo o seu corpo Só pra mim A briga do vocal Que é show de bola Eu João Vitor Com o pedaço Tem você em mim E hoje eu quero Te ver Pra me Entregar Como eu quero De novo, mas eu tenho Muito gostoso Do jeito que tu faz É carinhoso Por isso eu quero Duas mãos em mim Como eu quero Como eu quero O cheiro do amor Que me cegando Trazendo o seu corpo Só pra mim Só pra mim Não esquecer o beijo Que você me deu São Paulo Elogio Sucesso Se acaba não Mudando Sega o homem do chão Vivo Pra se apaixonar Travando tudo aqui No centro da Sabina Liceia Liceia João Vitor Eu moro aqui Você mora aí E chamo o som longe Será que vai dar certo Essa distância É tanta saudade Você está lá O que foi fora Onde está a minha cidade Meu patrão moral do Brasil Vem cá Você valeu A tão fechadou sim Hoje A senhora vai repetir A minha Mãe Sem cartão Ligando Com o tal Onde está a gente E até que Deus abençoe você Sua família Todo mundo junto A luta bem A luta bem Vem São Paulo Não é longe Vou pegar no ônibus Pra se encontrar Pra se encontrar Tô indo pra ir Essa manda me Tô manda me Pensionar O avô tá exclusivo Exclusivo Na se encontrar Dá trabalho Exclusivo é isso aí O avô tá exclusivo Dá trabalho Esse vermelho aí O ar não entra Drega do Ganta Sucesso nido Na volta a Drega é mais bonita Vem comigo Você mora aí Eles são ou são longe Vai Será que vai dar certo Essa licença Tá dando saudade Bruxa Vai Você em São Lá Foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha ganada Sem cartão Só um pouquinho Drega Só um pouquinho Quando nos partimos Foi tudo por amor Coratinho Vem Seu mar é longe Vou pegar o ônibus Se encontrar Eu tô indo pra aí Seu mar é perdão Até me fez chorar Me dizem É era longe Vou pegar o ônibus Se encontrar Eu tô indo pra aí Seu mar é perdão Até me fez chorar Eu te choro Ao vivo, Drega Você que não mora Bom demais Ao vivo Casal Essa mulher é uma bandida Amar com sua Minha vida E só querendo me matar A gente briga E me enrola E minha câmera chora Pega a boca pra me amar João Vitor Seguia Eu tô amando Essa mulher Para amarmos Essa casa Eu faço sozinha no boteco Mesmo cerveja no canteco Mas sou bom Para solenão Vamos te choro Eu tô amando 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 Sem guiar Tira um pouquinho do agudo Da repetição Repasso Sorte no boteco Mesmo cerveja no canteco Mas eu vou Tira uma solidão Solidão Mas sucesso Só pra falar de uma alegria Vem comigo que eu vou cantar Essa mulher é uma bandida Já bagunçou a minha vida Olha, tem que cantar com o coração Negóis Essa mulher é uma bandida Não dá certo Canta com o coração, né, Drica? É verdade Rapazada, hein? Acho que o mancal tem dinheiro demais, hein, Drica? Esse é o primeiro Dois Ramiro do Show aqui no C da Sabina, Lomiceia Nós somos aqui ao vivo, Drica, eu e a Drica ao vivo Ao vivo João Vitor Cidete Sextro em Pampo Góiça Essa mulher é uma bandida Amar com sua minha vida Esse aqui é mais um do repertório do Ramiro Show A gente briga e ele enrola E minha cama ela sobra Fica louca pra me amar Quando o bandido sei que é Que é Eu tô amando essa mulher Essa música eu tô contada é de chorar, bicho Você é por quê, hein, Macau? Eu tô amando essa mulher Eu tô amando essa mulher E meu irmão E meu irmão Vem! Pra você dançar e com seu bebê caçaça Essa mulher é uma bandida Eu tô amando essa minha vida E só querendo morar eu desladar Com a birava daqui Juntos do estrado com a gente Eu tô amando essa mulher Eu tô amando essa mulher E meu irmão Cadê o Fábio, hein, bicho Que não ouviu o Fábio até agora Eu tô amando o fundo de paixão Eu vou ser sorte no mundé Eu vou ser verde no grande Eu sou bota A solidão Ariel disse o esposo, obrigado por estar aqui, filho de coração Diga a saudade, vem comigo São Paulo é luz, apetido Fala no dia fã, machuca a ronda do show Eu sou pela primeira vez o povoado Moraes Aqui no Depósito de Vida de Domingos Domingos é beleiro, para o Domingo João Vitor C.R.C., destruindo a concorrência Eu moro aqui E ao que você der, eu vou te contar, viu, bicho Se tudo precisa sonorar uma cerveja, comigo Gota o pé e vem me falar A tarra bebo já, eu É ansante, traga um negócio de nada, eu já não vou beber Faz tanta saudade Você ensala o que tu trouxerá o bem, vai dar veneno Onde tá minha cidade Eu te amo, você me ama A que você não vai me pedir Camine agora, sem cartão Vem que eu tô com a noite pra ti Tudo por amor São Paulo é longe, vou pegar o ônibus Pra se encontrar Eu tô indo pra ir Saudade aberta, nada me fechará E no chanteiro é longe, vou pegar o ônibus Pra se encontrar Eu tô indo pra ir Sando adentro, até me fixar A brigada dá pra falar de bom Se você acha que é o rumo do Sogada Busca vocês apaixonados ao vivo Começa o seu Francisco, Roberto Te mata a romba Eita Eu moro E se mora aí E se eu não sou longe Será que vai dar certo? Nessa distância É grande saudade Você está lá E foi morar De na minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir Minha grana, não sei cartão Eu tô dando hoje pra ti Foi tudo por amor Vai! Saquela é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir Sando adentro, até me fez chorar Me desaneiro é longe Vou pintar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir Sando adentro, até me fez chorar Sando adentro, até me fez chorar Eu tô indo pra ir Sando adentro, até me fez chorar Dando mais sucesso pra galera Aprecionada Sando adentro, até me fez chorar Sando adentro, até me fez chorar